Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Audrey, do Instituto 5ª Dimensão, terapeuta quântica, e hoje nós vamos conversar sobre os Arcturianos. Arcturianos, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre eles. Eles vêm de Arcturus, um planeta não tão distante da Terra, e abrindo esse assunto, eu digo que seria muita pretensão nossa se a gente achasse que nós somos os únicos habitantes com inteligência nesse universo inteiro. Um universo que a gente não consegue calcular onde termina, onde começa, e que talvez seja infinito. Os Arcturianos, eles estão em outro plano, eles estão em outra dimensão. Todos os estudiosos de física quântica, talvez, já tenham ouvido falar da teoria das cordas, teoria das membranas. O que essas teorias falam? Que existem várias dimensões, existem vários planos, e é como se todos coexistissem simultaneamente. Onde eu quero chegar quando eu falo isso? Os Arcturianos podem estar agora entre nós. Eles podem estar aqui comigo, eles podem estar com você. Aí você vai falar, nossa Audrey, quer dizer que eu estou assistindo TV aqui, eu estou aqui no sofá, e eles podem estar comigo? Podem, podem ser. Provavelmente não estão, porque eu acho que eles não assistem TV, mas eles podem estar com a gente. Legal, mas se eles estão com a gente, por que eu não enxergo? Tudo que a gente pensa, isso eu já falei acho que nos três vídeos, emite uma frequência. O que a gente come, emite uma frequência. O que a gente veste, emite uma frequência. Os Arcturianos, eles estão na quinta dimensão. Que é uma dimensão onde não tem dualidade, não tem medo, não tem dúvida, não tem competição, não tem matéria. Só tem amor. Eles vibram no amor. E nós, nós ainda estamos na terceira dimensão. Até ela está passando uma transição de terceira para quarta. Mas nós estamos numa dimensão em que a gente tem medo. Em que nós fomos condicionados a duvidar. Em que nós fomos condicionados a estarmos insatisfeitos. Nós temos competição. Nós temos matéria. Nós precisamos da matéria para sobreviver. Nós usamos muito pouco do nosso potencial mental, nosso potencial cerebral. Por conta disso, a nossa estrutura ótica, ela não tem condições de enxergar vibrações mais elevadas que a nossa. Quando a gente fala de quinta dimensão, a gente está falando de um lugar em que não existe matéria. Tudo que eles pensam lá, tudo que eles veem e que eles querem realizar, eles materializam imediatamente. Então, é como se... Vamos supor que a gente está na quinta dimensão. A gente está no canal da quinta dimensão, mas nós estamos na Terra, né? Mas vamos supor que a gente está no canal da quinta dimensão, na quinta dimensão de fato. E eu quero materializar um óculos. E aí, simplesmente, o óculos aparece. É simples assim. Lá eles pensam, acontecem, pensam, acontecem. Aqui para nós não é assim. Você já imaginou se tudo que a gente pensasse acontecesse imediatamente? Seria bom. Mas seria ruim também. A gente ainda não sabe pensar. A gente é influenciado, bombardeado por pensamentos de outras pessoas, de outras energias o tempo inteiro. Às vezes até é muito difícil filtrar o que a gente pensa. Então, é por esse motivo que eles coexistem. Eles estão por aí, eles estão em outras dimensões, mas talvez no mesmo espaço. Mas nós não enxergamos. Ainda assim, é possível conversar com eles? É possível conhecê-los? É simples. E como que acontece isso? Vamos supor? Vamos supor não, né? Na verdade, eles estão em uma frequência mais alta. Então, eles estão vibrando aqui. E nós estamos aqui. A gente tem um intervalo. O que eles fazem para se comunicar com a gente? Eles vão desacelerar, porque ela tudo é mais rápida, não tem matéria. Eles descem um pouco e nós precisamos nos elevar um pouquinho mais. E aí acontece esse encontro. O que a gente faz para elevar a nossa energia? Tem algumas recomendações que qualquer pessoa pode seguir. Quando você for contatar um arquituriano, nas 48 horas anteriores, se você puder evitar o consumo de carne vermelha, legal. A carne vermelha, ela não só tem todas as carnes, né? Mas a vermelha em si, ela acumula mais energias mais baixas. Tem os hormônios, tem o sofrimento do animal. E para o nosso sistema de gestório também, ela é pesada. Então, isso talvez atrapalharia um pouco o contato com eles. Outra coisa, eles pedem que vocês evitem a cor preta. Mas eu falo, nossa Albre, mas você está de preto? Sim, eu estou de preto porque o preto emagrece, a gente já fica mais bonitinho na câmera. Mas eles pedem que você use tons mais coloridos. Evitar o preto, o vermelho. Mas acima dessas duas recomendações, eles pedem que o seu coração seja puro. Eles pedem que você evite julgar o próximo, que você evite desejar mal ao próximo. Que você esteja totalmente conectado com o seu coração. Quanto menos ressentimento você tiver, quanto menos julgamento você tiver, mais elevada a sua energia vai ficar. Então, você pode meditar, você pode não comer carne. Mas se ainda assim tiver muito ressentimento no seu coração, muito julgamento, ego. Dificilmente você vai conseguir elevar a sua frequência. Os Arcturianos, eles já estão mais evoluídos que nós. Eles estão despidos do ego e do preconceito. Outra coisa que eles não querem é ficar no pedestal. Não é porque eles estão em outro plano, em outra dimensão que a gente precisa endeusá-los. Nós precisamos sim respeitá-los, nós podemos admirá-los. Mas a gente tem que ter a consciência que eles estão do nosso lado, que eles querem ajudar a nossa evolução. E que eles têm amorosidade e respeito por nós. E quando se existe amor, a gente pode estar na mesma frequência que qualquer ser, qualquer energia que emane amor. Outro veículo de comunicação com os Arcturianos são os símbolos geométricos. Os Arcturianos, eles se comunicam através da geometria. Eles desenvolveram várias fórmulas, várias formas de cura, de prosperidade através da geometria. E quando você olha a geometria Arcturiana, ela está sempre voltada de círculos. Eu vou deixar aqui um link com as fotografias, com os símbolos deles. Vocês me enviam um e-mail também. Eu vou mandar todo o material para vocês. Através de visualizações, a gente pode se comunicar com eles. O nosso DNA, o nosso DNA energético, o nosso inconsciente, toda vez que ele vê o símbolo geométrico, embora o nosso mental e o nosso lado nacional não conheça, o inconsciente identifica. Isso começa a ser transformado no nosso inconsciente, no nosso DNA energético. Então, embora eu, Albre, nessa encarnação, não conheça o que esse símbolo Arcturiano quer dizer, o meu DNA energético já sabe e o meu inconsciente também. Basta visualizar essas formas geométricas. E realmente é transformadora. Logo que eu peguei a Cher, a minha cachorrinha que está no outro vídeo, ela veio com uma série de problemas. E ela foi muito amada desde o começo. Mas ela tinha muitos problemas e ela quase morreu. Tinha refluxo, a patela luxada, problema na traqueia. Enfim, coisas que vêm até da raça dela. E eu lembro que eu estava desesperada. A gente já tinha feito ozônio, já tinha levado o incêndio espírita em todos os lugares. E tudo ajudou, foi uma junção de fatores. Mas antes de dormir, eu sempre colocava água e eu pedia que os nossos amigos arcturianos colocassem nessa água tudo que ela precisava para a cura dela. E foi fantástico. A Cher se curou. Ela não precisou de cirurgia. Eu atualmente faço isso. Toda vez que eu sinto que eu preciso de um apoio, eu coloco a água. Eu bebo no dia seguinte. E é muito legal. Acho que vale a pena fazer essa experiência. Meditar, colocar água do lado. Pede que eles coloquem para você nessa água tudo que você precisa. Lembrando que eles estão acima da terceira dimensão. Eles estão acima de qualquer tipo de julgamento de ego. Eles conseguem ver claramente a essência de cada um. Se o seu coração está em ordem. Se você vibra na energia do amor. Vai ser muito fácil para você conversar com eles. Eles pedem também para ajudar se você tiver um cristal. Um quarto branco, um cristal virgem. O cristal vai ajudar a elevar a energia do local em que você está. E vai facilitar essa comunicação entre vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto. Deixe o comentário de vocês aqui. Se inscreve no canal. Curte o canal. Porque a gente vai lançar uma série sobre os arquiturianos. Cada dia com temas. Sobre os símbolos. Sobre o sistema de cura. Sobre a tecnologia deles. E por aí vai. Se você quer conversar com o arquituriano. A única coisa que você precisa. É de amor. E de fé. Fé em você. Fé em Deus. E fé. De que existe um sistema. Onde só existe amor. E que tudo que você quiser. Que vibre nessa energia do amor. Vai vir até você. A gente se encontra em breve. Gratidão. E até uma próxima. Tchau.